Jornada 16, Malta Jornada 16, Malta Mas pronto, vamos deixar assim E vamos lá ver então como é que isto corre, Malta Vamos pôr aqui as chaquetas de lado Já sabem então as regras, não é? O mesmo de sempre Não muda nada, portanto, Cromo jogador um gol Cromo guarda-regras defende um possível gol Cromo... Agora estava a me esquecer o outro Cromo, o emblema, claro, o emblema É que também pode não só Pode defender um possível gol, como também Retira um gol já marcado, isto agora de repente Não sei porquê, por uma que o cérebro Olha, se calhar foi por ver aqui o Pedro Mendes Temos aqui então o nosso primeiro Cromo de substituição E naturalmente vai contar para o Sporting Que vai então conseguir aqui o seu primeiro gol Temos então aqui a raspadinha Que isto aqui foi uma das surpresas, não é? Teremos saquetas com últimas aquisições Ainda com raspadinha Temos então o Jó Carriuava a marcar em casa do Santa Clara Temos Miguel Silva do Vitória de Guimarães O guarda-redes Cás também já tinha saído na última jornada Agora vai servir para defender um possível gol do Marítimo Já de sendo Portimonense a dar o primeiro gol Para o Portimonense frente ao Passos Ferreira Messias do Rio Ave Também fazer o 2x0 frente ao Santa Clara E temos aqui mais uma substituição Que é o Marlon, jogador do Boa Vista Já agora podemos ver quem substitui 77 bis, portanto substitui o Edu Machado Portanto vai aqui para o Boa Vista Já agora o Pedro Mendes, eu acho que é o Plata Exatamente, 173 bis Portanto substitui o Plata Vamos então à saqueta gratuita Esta obviamente não tem qualquer raspadinha E temos o Sarávia Malta Portanto o Sarávia aqui do Porto Dá o seu primeiro gol a frente ao Moreirense Temos então aqui o Soares Gil Vicente Gil Vicente vai para aqui Depois temos o Pelágio do Marítimo Ora Marítimo, Marítimo está aqui Supostamente iria marcar Mas atenção, relembrar Temos Miguel Silva aqui para defender Portanto não é gol do Marítimo Temos mais um gol para o Gil Vicente Rodrigão e aliás mais outro Dois seguidos Aliás na mesma saqueta Três cromos do Gil Vicente Que praticamente arrumou este jogo Portanto João Afonso e Rodrigão Mais o Soares 3 a 0 E depois temos o Floran Do Vitória de Guimarães Que marca então o frente ao Marítimo Ainda agora defendeu um E acaba por marcar Vamos a esta terceira saqueta Esta também poderá ter o as E aliás traz logo aqui Uma substituição no início Temos aqui o Beni Que substitui já agora o Luca Portanto o Beni faz a reduzir Para 3 a 1 Raspeganha Temos aqui o Ibrahima Camarra Do Mureirense Mureirense que faz um empate De frente ao Porto Um igual O Boulancy Dá o 4 a 1 Isto está comendo muito bem Para o Gil Vicente hoje De frente ao Boulonense E o Venda Aumenta a vantagem para o Sport Tem 2 a 0 E também temos aqui O guarda-redes Do Boulonense Já veio um bocadinho tarde Visto que já foram marcados 4 gols Mas quem sabe Se ainda pode defender Um possível 5º E o Gonzalo Plata Portanto curioso Saiu Não só saiu o Pedro Mendes Como saiu o Cromo Que substitui Que é o Gonzalo Plata Portanto 3 a 0 Para o Sporting Dos grandes É o que está a correr melhor Como é óbvio Benfica ainda empatado a 0 Porto também empatado a 1 Braga também empatado a 0 Enfim Vamos então a mais uma saqueta Esta é da 4ª Portanto esta será a saqueta Que não tem qualquer Não poderá ter qualquer Última aquisição Óbis Portanto Pedrinho A dar o empate Para o Passos de Ferreira Raspe e ganha Temos o Keliton Que dá Estão a ver Afinal ainda serviu Aqui o guarda-redes Do Boulonense O Kofi Portanto vai defender Este gol do Keliton Temos o Teixeira Não pode dizer Que não tem o I Portanto Teixeira Como se fosse o Venteano 2 a 1 A dar a volta Frente ao Porto Portanto isto não está a correr Nada bem João Carlos Teixeira A marcar para o Vitória Guimarães 2 a 0 Depois temos aqui o Vieto A dar o 4 a 0 Para o Sporting E temos aqui Um cromo Top Eu ia dizer Top aquisição Mas não é top aquisição Como é óbvio Um cromo especial José Fonte Da Seleção Nacional Que obviamente Não vai contar aqui Para a nossa Simulação Vamos então A última malta Portanto a última Traz aqui um cromo Do Maeda Jogador japonês Aqui a jogar no Marítimo A reduzir Para 2 a 1 Raspe e ganha Temos o Neris Que faz então O 2 a 0 Para o Boa Vista Frente ao Famicão Aliás Ricardo Costa Aumenta para 3 a 0 Temos Eduardo Cal Que reduz Para 4 a 2 Portanto Mas também Já não vai a tempo Temos um Que tem o nome Do presidente americano Lincoln Portanto Grande nome Lincoln Oliveira Lincoln Aqui nos japonês Hoje por acaso Dois japoneses Até na mesma saqueta Se não me engano Maeda E Nakajima Portanto A terminar assim O Porto consegue ainda Arrancar aqui um ponto Ao Moreirense E terminamos então Aqui esta nossa simulação Com 2 empates a 0 Curioso Um deles até foi Aqui entre o Benfica E o Desportivo das Aves Não sei qual que é Cromo Desses dois clubes Resultados finais Então 4 a 2 Do Gil Vicente Ao Boa Vista 0 a 0 Entre Braga e Tondela 2 a 1 Do Rio Alve Ao Santa Clara O Porto a empatar 2 a 2 Frente ao Moreirense Sporting a aplicar Aqui a goleada Da jornada Com 4 a 0 Em casa do Vitória De Setúbal Temos 3 a 0 Do Boa Vista Ao Famalecão Um igual Um empate aqui Entre o Portimonense Um empate não é É porque aqui Está o emblema Portanto o empate Entre Portimonense E Passos Ferreira A 1 Benfica também Empatar a 0 Frente ao Esportivo das Aves E o Vitória de Guimarães A levar de vencido Ao Marítimo Por 2 a 1 Terminada mais uma ronda Espero que deixe o vosso apoio Com o gosto do costume Tal como os vossos comentários Sobre o que acharam do vídeo Se foi a vossa primeira vez Subscreva o canal Para se manterem a par De mais simulações Neste momento Já estão a ver a tabela Com todos os resultados Das simulações Até agora Já temos quase metade Do quadro preenchido E podem comparar Os resultados das equipas Entre elas E também com a realidade Claro Quanto à classificação O Gil Vicente É cada vez mais líder Agora com 6 pontos de vantagem Onde também está muito à frente Dos restantes Nos golvos marcados Os grandes começam a ficar Algo longe do topo Mas ainda temos Muitas simulações Pela frente Famalicão e Aves São atualmente Os Lanterna Vermelha Desta nossa liga Encontramos-nos então Para a última jornada Da primeira ronda Onde teremos Um escaldante Sporting Benfica Fiquem bem Tchau 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 Tchau